Agora sim! Andrézinho, grande cara! E aí? E aí, como é que você tá, meu amigo? Eu vou muito bem, obrigado. Bem, aqui devo a honra da sua visita. Eu, como seu padrinho, tô aqui pra te ajudar com o aniversário do teu casamento. O que você preparou pro André amanhã? Luiz, eu esqueci! Como esqueceu, André? Pois é, você me falou semana passada, mas... O trabalho e tudo mais, eu acabei esquecendo. Minta, como assim? A gente tem que pensar em algo, é... Algo romântico. Olha, André, 10 anos é sempre complicado. Tu vai ter que caprichar, negão. Sério? Caprichar? Ai, Luiz, será que vai dar certo? Eu vou ligar pro André. Desculpa, eu vou ter que atender. Ok, um abraço. Bom te ver. Alô? André, será que a gente pode almoçar junto? Agora? Pode ser? Tudo bem. Vamos? Vamos. Então cada um vai ter que fazer uma lista com quatro coisas românticas pra amanhã. E colocar em prática? Ah, não sei, velho. Não sei se vai dar certo. Claro que vai dar certo. Eu tenho certeza que você vai gostar assim como eu também. Espera, hein? Andrezinho! Ah, Cassiano. Pô, senta aqui, por favor. Eu preciso de um grande favor, Teó. O que foi? Você é um cara naturalmente romântico. Me ajuda com essa lista, por favor. Eu não consigo, Luiz. Eu preciso de ajuda. Sem problema, amiga. Romantismo não me falta. Primeiro da lista. Gravar uma fita com assento e uma coisa de porquê você gosta dele. Que ótimo. Preparo um banho de espuma. Esconder uma foto sexy e espalhar pistas pra encontrá-la. Pétalas de rosa. Espalhe as pétalas por todo o ambiente. Não existe no mundo quem resista rosas. Gravar no relógio o favorito dele. Eu sempre vou ter tempo pra você. Terceiro, pega ela no colo, faz um misancênico e é levada pro quarto. A última eu sei. Um jantar romântico no nosso restaurante. Qual restaurante? Tem um restaurante que a gente almoça quase todo dia, mas... Por coincidência, a gente nunca jantou lá. Acho que seria uma boa ideia. Pronto, anotado. A lista tá pronta. Agora eu acho melhor você pegar o resto da tarde livre pra correr atrás de tudo isso aqui. Nossa, não. Devo essa, hein? Não deve nada, não, meu amigo. Vai lá aí, ó. Oi, dona Marlene. Eu preciso que a senhora dê uma passada aqui em casa? É, só que é urgente. É que aconteceu um acidente. Tá bom, tá bom. Obrigada. Desculpa. Não deu muito certo, mas o que vale é tentativa, não é mesmo? André, você acabou com o meu banheiro. Vera, a gente combinou que a gente não ia ficar brava um com o outro. Não tô brava, André. Vem cá, você viu meu relógio? Ah, tá lá na mesinha da cabeceira. Ah, obrigado. Vera. Vera, o que você fez com o relógio do meu avô? É romântico. Romântico? Romântico? Você mandou escrever aqui atrás em letras garrafais? Eu sempre vou ter tempo pra você. É. Sim, mas você apagou os inscritos que meu pai mandou fazer. Olha, eu tenho uma outra surpresa. E essa eu tenho certeza que você vai gostar. Você tem que procurar aqui na sala, seu passe de entrada. Enquanto isso eu vou indo lá pro quarto, vou me preparando pra te receber. Tá, Vera, tá. Tá bom? Tá bom, tá bom. Tô indo, então. Rosas e pegar no colo. Agora vai dar certo. Foto sexy com pistas e fita com motivos. Agora vai dar certo. Pode entrar. Acredito que tenho direito a um presente. É verdade? Onde é que você vai me levar? Eu também tenho uma surpresa pra você. Meu Deus do céu, eu não vi. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, não. Mais uma vez não. Não. Agora vai ser romântico. Pronto. Esse foi o último espinho. Desculpa, amor. Eu tenho uma última surpresa. Sério? Sinto em uma coisa de porque eu gosto de você. Você é organizado. Nossa, obrigado. Você é responsável. É frente e verso? Uhum. Você é disciplinado. Fita cassete é uma coisa antiga, não é? É, tinha na gaveta. O quê? Qual? Da sala. Você é inteligente. Sim. Eu não acredito que você pegou a minha gravação com a blindagem. Não. Talvez. Que fita? Peguei! Eu não acredito que você fez isso. Você estragou com a minha fita. E você destruiu o meu banheiro. Caiu o relógio do meu avô. Você quase me arrancou a cabeça e ainda me joga em cima desses espinhos. Será que nem pra ser romântico você serve? Você sabe como acabar com o meu dia. Preciso ficar um pouco sozinha. Fique. Noite, o senhor está esperando alguém? Não, não. Eu vou jantar sozinha. Não. Será que eu posso me sentar? Você está linda. Obrigada. Me desculpa por hoje. Eu também tenho que te pedir desculpa. Esses últimos anos, eles foram fantásticos. Só que eu não sei ser romântico. Eu gosto de você do seu jeito. Nosso romance é diferente. Eu tenho que ter muito wait. A CIDADE NO BRASIL